Francisco Silêncio Silêncio não Vou adrapar Mampala Estão aqui Os dois estão aqui Eu estou em Mampala Não ia chorar nada A mais não ia chorar O que? 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 something My mother Cristobão Cristobão O que? � Soc Sabe mesmo? Sabe o que é? Eu também não entendo que eu tava na minha casa, os tregas acabaram de lidar no grupo de sumar, a empresa estava mesmo comigo no pé. No pé? No pé, no aranha! No pé? No aranha! É boa! É boa! É boa! É boa! É boa! É boa! Exatamente! Correto! 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 Cima! 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 Don'ti, matai! Agora! ... Bruno! Bruno! ... ... A gente vai procurar levar o partido, você é mesmo assim. Baixa a sua voz, baixa a sua voz, vou passar a câmera. Ela não sabe a sua mulher, ela não sabe a sua mulher. Me respeita. Silêncio, menina. Bom dia. Eu espero que esse encontro não seja bom. É bom que a gente... O Brasil vai achar uma tacada com a comida, vamos ir. Sabes por quê? Porque na verdade, a gente tem muita diferença entre o país sul-americano... Exato! Pare do falenqueirado! É isso! Ela tá muito sério pra ficar quieto. Tá bem, tá bem, eu vou chegar até ali. É em cima! É em cima! Silêncio! Oh, silêncio! Você tá tamponado! É melhor e o maior não cair em cima. Vamos chegar lá. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Eu também tenho uma certeza. Se um dos dias tiver numa das cadeiras, e as pessoas poderiam considerar que é melhor, eu tenho certeza que eles, não são outros outros, pra vir nos escolher. O que vocês têm uma das cadeiras? são outros outros outros. Só o que eles têm uma das cadeiras. Não, não. Já pode morrer! O que vocês têm? O que eu vou fazer? A gente vai fazer uma coisa para você. O que eu vou fazer? Por que você me levar as coisas? Principalmente no meu caso. Eu não tenho nada de tal. Você vai me levar? O que você vai me levar? Ele já pegou muito mais. Eu não gosto. Eu não tenho nada de estravar. Não tenho nada de estravar. Então, vou ter que entrar em conexão com as colegas. Se as colegas estão disponíveis a trabalhar com as caminhões. Só eu? Lilo King? Eu não. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Silêncio. Tá bom, você arrume só. Pausa. Eu não sou eu. Ele é um prazer. Se eu não sou eu. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A nossa colega estava a mudar. Todo mundo está ali. Olha, eu tive que fazer o carregamento de skype, quem já na Lua, olha... Sim, porque a Lua é... Alguém passou o contato da Lua, enfim. Mas eu fui em Francisco, mas o que do Francisco vai desligar. Não mais, pegando. Os números da Unitele, você tava tudo desligado. Tem que trabalhar com as quatro operadoras que lá tem. Exato! Pina da garganta. Nós temos quadros. Estou muito grato pelo convite, pela iniciativa. De fato, é um fato... ...que o aneita quase toda a gente. Não acho que aquele movimento é mais recrutado. Na verdade, na verdade... Retórico! É bem! Exato! 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 Desentos! Exato! Exato! Seu coisa! Ei! 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 Silêncio! Chega já, nem resumo É a ficha É a tarefa de proveto Aquela tá tribo Isso aqui é tribo Tchau, tchau Tchau, tchau Há um proveto que diz assim Vou falar em dialético e depois vou traduzir Ô, tchau Eu vou traduzir Eu vou traduzir Tradução Tem sino Não, tradução Tem sino somente a fazer sapato Mas na sepultura eu não vou com você Outra coisa, você quer tradução Outra coisa Moral Moral, ok, obrigado Namorar Somente eu Tenho sino a juízo Correto, deixa só eu Somente quero juízo Mas também Se tu pensas que eu Estou a odiar Então estás perdido E por outra, lembre-se Abre esse proveto Quando não sorria Há um nascer no sol O juízo Traga a vida É isso É tudo Eita Vai ter glórico Bravo 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 Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, boa tarde! Boa tarde, boa tarde! Fica infinito! Marcelino! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Não posso dar impressão, porque eu sou impressora, né? Eu sou feliz! Eu sou feliz! Um dia que foi adiado, não sei quantas vezes! Isso! Esse dia nunca vai chegar! Dava-nos pra imaginar! Há esperança para o meu burlé! E é isso! E é isso! Boa tarde! 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 Estou feliz! Como também não soubemos de vocês que estivessem aqui, todos todos, né? Correios! Por que, pá? Todo o quê? Todos, por quê? Para a fé, entendeu? É, pá! Dizendo que... Foi em cima da hora! Foi em cima da hora! Foi em cima da hora! Estou grato, principalmente, pela presidência da Andra! A nossa turma não muda, eu vou te falar! Porque, né? Até o momento, enquanto você está incomodada, até o momento, saiu da clínica há dias, mas... Estou bem conhecido! Digi Nose! Exato! Catedralmente! É, pá! Eu vou te falar uma mulher de Disney! É, pá! É uma pessoa! É uma pessoa, pá! Muita gente é por natureza! Estou muito sensível! Não conseguiu nem pensar! Não conseguiu nem pensar em que a gente vai gastar! Se não vai fazer como a pessoa faz sozinho, porque o que faz? Não penso muito no dinheiro. É, nós ganhamos de ajuda! Esses anos no dinheiro! Não pense muito. O primeiro do grupo é ele. Quem é o pessoal do grupo? Este é o Encantino. Amador. É o que passava, não é? É o que passava, não é? Dois anos. Nunca é demais. Nós estamos juntos aqui com o Monza. Nós estamos juntos aqui com o Monza. Calina. Mas nunca é demais. Não pensamos no lado material, Não, não do francês. Não do econômico. Boca de bocado. Em suma. É tudo. Colegas, colegas.